Música Começa neste final de semana o campeonato paulista das categorias sub-15 e sub-17. O Botafogo está no grupo 3, ao lado de 15 de Jaú, Ferroviária, Matonense, Noroeste, Lemense, Comercial e Palmeirinha. Adversário de estreia dos meninos botafoguenses neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, no estádio da Vila Formosa, em Porto Ferreira. O regulamento da competição é igual ao dos anos anteriores. Ao final da primeira fase, que será disputada em turno e retorno, até o dia 9 de julho, os três primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase, além dos cinco melhores quartos colocados entre todas as chaves. O time sub-15 do Pantera terá como técnico Stefano Bueno, que volta a comandar uma equipe de base do Tricolor após alguns anos. O treinador vem montando a sua equipe desde o início de fevereiro e mostra confiança para a estreia deste sábado. A gente vem num trabalho muito bom, um trabalho de 30 dias forte com o Depaula junto à comissão e a gente espera fazer uma boa estreia. A gente tem algumas pessoas que a gente conhece na região, a gente já procurou ter boas informações e a gente sabe que é um grupo muito difícil que a gente vai enfrentar. Eu acho que hoje a gente tem um grupo homogêneo, um grupo forte que pode chegar, principalmente a gente, o maior objetivo nosso é passar da primeira fase, a gente chegar na primeira fase em primeiro lugar. A parte emocional é uma parte muito difícil, que eles oscilam muito dentro da partida, mas a gente vem trabalhando junto com a comissão, vem trabalhando para a gente melhorar isso. A maioria dos jogadores do sub-15 farão suas estreias pelo Pantera e também em competições oficiais da Federação Paulista de Futebol, mas mostram tranquilidade antes da estreia deste sábado. A gente vem numa crescente muito boa, treinamos firme essa semana para ir lá em Porto Feira e buscar os três pontos. Sabemos que é uma equipe de qualidade, um campeonato muito difícil, que a gente vai enfrentar equipes de grande porte, mas vamos lá para buscar os três pontos. Muitos estão jogando o seu primeiro campeonato paulista, mas estamos muito concentrados para o jogo de sábado agora. Vamos descansar sexta-feira, agora focar no treinamento para a gente ir lá fazer um bom jogo e tentar buscar a vitória. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande pelo clube que é o Botafogo e estou confiante para fazer um bom campeonato. Sempre é uma responsabilidade vestir a camisa do Botafogo e eles estão cientes disso, disse que a equipe fez uma boa campanha no ano passado, mas a gente espera esse ano, a gente está principalmente passando para a segunda, depois principalmente na terceira fase, é o nosso objetivo. Já o sub-17 botafoguense será treinado por Rogério Correia, ex-zagueiro campeão brasileiro com o Atlético Paranaense em 2001, que fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Goiânia neste ano, além de bons trabalhos com o profissional do Anapolina. Para mim é uma honra estar no Botafogo hoje, na categoria de base, onde sempre é uma referência no futebol paulista, como você falou, sempre chega nas finais das competições, então é uma responsabilidade a mais para mim. Acho que o que eu fiz no futebol é passado, agora tem que ver o meu presente e o futuro aqui no Botafogo. Eu espero poder ajudar o Botafogo nessas situações, não só de revelar jogadores, que é a minha intenção aqui, e lógico, buscando os títulos nos campeonatos. O grupo é muito bom, lógico, a gente sabe que é aquela situação do campeonato, e principalmente do ano, que subiu o pessoal para o sub-20, o pessoal que ficou já tinha um grupo formado, e isso é importante, você dar uma continuidade no elenco, e a gente fica contente com todos os jogadores que estão presentes hoje, com o grupo que está sendo formado. Lógico que tem algumas outras posições que a gente acabou precisando trazer, corremos atrás de zagueiro, de volante, mas isso é o que eu falo, sempre é bom ter grandes jogadores no clube e no time, então se tiver mais oportunidade, se tiver outros jogadores que vão ser indicados aqui, se for um bom jogador, a gente vai trazer para ajudar o Botafogo. A gente vem trabalhando há muito tempo, desde o começo do ano, e a expectativa é muito boa, que agora é só para o em prática, tudo que a gente trabalhou. A gente vem se preparando bem, e ao longo do campeonato tenho certeza que a gente vai crescer muito ainda, mas estamos preparados sim. É uma experiência nova, é um estilo diferente, mas é um trabalho que está sendo muito bem feito, e acho que a gente tem tudo para chegar longe esse ano. O Sub-17 do Pantera vem de bons campeonatos paulistas, já que chegou duas vezes às semifinais nos últimos três anos, quando só foi eliminado pelo Corinthians em 2013 e pelo São Paulo no ano passado. Não vejo como pressão, mas é o nosso dever, vai ir bem nesse campeonato também, mas sem comparar com os times dos anos passados, mas com certeza vai ir bem sim. A dificuldade vai existir no campeonato, não só dessa primeira fase como das outras. Das equipes que nós vamos enfrentar, por enquanto não temos informações nenhuma, mas creio que o decorrer do campeonato, até pelo fato que na nossa chave tal comercial, vai estar jogando em casa alguns jogos, então a gente vai ter os materiais dos nossos adversários bem rápido. Diferentemente, igual o do Palmeiras agora, que a gente vai jogar com ele e não sabe nada. Mas creio que a gente também vai buscar alguma coisa na internet, alguma coisa eu vou buscar para que a gente possa estar também, precaver, para não tomar nenhuma surpresa lá, e com que a gente possa fazer um bom campeonato. Diferentemente, igual o do Palmeiras agora, e com que a gente possa fazer um bom campeonato.